Como se cria um campeão? Como se cria um campeão? É, boa, hein? Acho que todo mundo quer essa pergunta e uma boa resposta. Diversas maneiras de você trabalhar dentro do campo, nas relações, na gestão. Futebol é um jogo que existem várias maneiras de ganhar um título, ganhar um jogo de futebol. Se você descobrir a receita, você me passa, que eu tenho interesse também. Venta Mires, que passa é esse, Portilho! Gol! Ah, eu passei por um, dois, três aqui, hein? Eu posso ficar vendo aqui a gravação inteira, esse gol, por exemplo. A bola batida de longe, coração! Limpou, bateu, pé direito, golaço! O Corinthians tem esse DNA de responsabilidade social, de time do povo. Quando eu era novinha, eu só pensava em querer ser jogadora de futebol, mas jamais imaginei que a gente fosse ver um estádio lutado. Eu, particularmente, tremi um pouquinho, fiquei um pouco nervosa, porque nunca tinha jogado com tanta torcida. Ele é um cara que quer vencer a todo tempo, ele não aceita perder, talvez, no Paroímpa ali. O principal jogo é o próximo jogo, o título mais gostoso é aquele que a gente está disputando no momento. Não importa o adversário, a gente entra sempre para ganhar, para ir para cima. A gente vê os outros clubes investindo no futebol feminino para vencer o Corinthians. Hoje eu consigo falar, o Corinthians é futebol feminino, é um sucesso. FIM! 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 Tchau, tchau.